Fala galera! Começando mais um mais vídeo com os criptomoedas e galera, beleza? Eu sou o Dachi, tá começando mais um vídeo aqui para vocês, antes de mais nada, já deixa o like, compartilha, já se inscreve, ativa o sininho para não perder as dúvidas e qualquer dúvidas aí nos comentários, vem comigo, vem com o Dachi galera e... Olha só! Vou estar trazendo aqui nesse vídeo aí, fazendo uma compra aí de 3 mil reais em Ripple galera, é! Vou fazer isso aqui na Brasil Bitcoin, já estou aqui com a graninha na conta, mas antes disso já teve a AirDrop que pagou, já trouxe vídeos aí, então já venham aqui em vídeos, não perca tempo que hoje está tendo bastantes vídeos, então aí já vai, confere e bora! Agora faturar, então galera, não deixem aí de estar fazendo aqui a OKEX Bitcoin grátis todos os dias, já faturei bastante aqui, já estou com mais 2 milhões aí de satoshis ganhos, na descrição tem aí o tutorial passo a passo de como você usa essa plataforma, como você ganha, como faz para receber na sua exchange, na sua conta bancária, xoxoxoxa, xaxaxa, tudo completo na descrição! Galera, olha só aí, a Ripple aí é a mais de 7 reais, 7,69 aqui nesse exato momento que estou gravando o vídeo, até que você vai comprar Ripple porque vai valorizar mais e mais! Galera, rapaz, eu vou comprar o Ripple primeiramente porque eu gosto da moeda, né? Tanto, vou até indicar aqui umas para vocês que eu gosto bastante, né? Eu indico assim, mas não é nenhuma recomendação, porque aqui a gente só mostra o que é bom, então aí vai da sua consciência se você quer ou não acumular essas moedas. Então, as que eu gosto bastante, de coração, é a XLM, a nossa estelar, que eu já acumulo aí para o futuro, porque o futuro é nosso, galera! O futuro é nosso! Então, aí, XLM estelar, a Tron, gosto bastante, tem muitos Tron também, é aí a Ripple, show, sensacional, agora já vai mais uma quantidadezinha aí para a minha carteira, porque o futuro é nosso, galera! O futuro é nosso só depende de você, só depende de cada um de nós, se você acha hoje as frações de Bitcoin ou de outras moedas pouco hoje, no futuro esse pouco pode ser muito e você vai ficar doido, você vai ficar louco, você vai sair correndo doido! Então, é o que eu digo aí, tudo que der para vocês guardarem hoje aí, seja de frações de Bitcoin, de R$50, de R$10, de R$100, de xô, 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 xá, 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 vão acumulando, porque eu só digo uma coisa, o futuro é nosso, galera! Então, olha só, vou estar agora aqui fazendo aqui, apertando aqui em Ripple, você seleciona a moeda, a Ripple, e vem aqui em Negociar. Na descrição, eu vou deixar o link de vídeos sobre a Brasil Bitcoin, como você se registra, como você faz xô, 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 xá, 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 tudo direitinho. Também vou deixar o outro vídeo sobre o Brasil Bitcoin, como você deposita aqui na plataforma via Pix, o outro tem o depósito adicional, e esse outro que eu vou deixar também tem a forma Pix. Está tudo aí na descrição, detalhadozinho, para vocês aí faturarem, galera, ok? Então, olha só, aqui nós estamos já no mercado, aqui nós temos as ordens de compra, as ordens de vendas, aqui as ordens executadas. Então, aqui, Negociar, essa opção aqui, Negociar, já vende instantâneo, porém tem a comissãozinha aí da plataforma. Aqui em ordem passiva, aqui é você quem dita o valor que você quer comprar ou vender. Então, por exemplo, eu estou querendo comprar, e esse camarada quer vender. Aqui a oferta aqui que está na cabeça é a 7.74, olha isso aí. Então, se eu quiser já comprar, eu tenho que colocar esse valor que ele já vende imediato. Se eu quiser ficar aqui na cabeça, para esperar vendedores que queiram vender o preço que eu estou dizendo, eu vou colocar aqui o 7.75. Então, eu vou colocar 7.75, tudo que eu tenho vai me dar 392 ripos. Só apertar em comprar, olha só, já venho para a cabeça aqui. Fui para a cabeça e já está aqui a danada. Já teve gente aí que comprou, ok? Já estou com 200 ripos e ainda tem aí mais 1.481 reais aí que está aqui, para quem quiser aí estar me vendendo esse valor aqui, ok? Então, vamos aguardar aí. Já teve outro gaiato, esses outros gaiatos já passaram aqui, já botou 7.76. Ou seja, eu vou remover a minha e eu vou ficar na cabeça, galera. É 7.77. Eu vou preencher com o meu saldo e comprar. Eu estou na cabeça de novo, eu não gosto não. Se vir aí eu boto mais. Então, já vou deixando esse like, galera. Compartilha, se inscreva, ativa esse sininho. E bora aí continuar aqui a nossa jornada, olha aí. Então, vamos, vamos, vamos aguardar. Rabotou na minha frente de novo o danado, opa, eu vou agora para ver se o danado ele está colocando. Vou logo vender aqui, olha. E foi, ainda sobrou um tiquinho. Ainda tem um tiquinho aqui, olha. A gente está aí comprando. Vou colocar aqui, olha. 7.82, só para vender logo. E aí, galera, já estou agora com tudo aqui, olha. Em Ripple. Isso aqui eu vou voltar, olha. E aí, estou aí com 386 Ripple. Galera, muito top mesmo, olha. E olha isso aqui, galera. Já está 7.90. Se eu quiser vender, já tem um lucrozinho aí, olha. Está 7.90 aqui. 2, chegou já. 7.91 agora. Sensacional, mano. Então, galera, já vou enviar minhas danadinhas para a carteira. Deixar elas lá, porque o futuro é nosso. Então, deixa o like, compartilha, se inscreva, ativa o sininho e... Falou! E aí, galera, já vou enviar minhas danadinhas para a carteira. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto